Olá, pessoal! Bom, hoje é dia de Geopolítica 4D. Para quem não lembra, a ideia do 4D é trazer todas as possíveis dimensões do ponto de decisão ou de posicionamento de um país, geopoliticamente falando, óbvio. Então, a gente não olha só para necessidades, para segurança, para aliados ou até para valores, mas você tem que colocar todos esses fatores dentro da equação e aí sim a gente se depara com realidades muito complexas. Então, o Geopolítica 4D sempre tem um monte de contradições, um monte de decisões difíceis para os países e o de hoje eu vou falar da Arábia Saudita, que também se depara com situações complexas, onde tem que se equilibrar entre aliados, rivais, inimigos, mudanças de posições de política externa o tempo inteiro. Como eu já comentei com vocês, no Geopolítica 4D Israel em relação à guerra da Ucrânia e no Geopolítica 4D da Turquia, que é um país também fundamental, que assim, pela sua localização geográfica, já fica numa condição contraditória, diríamos assim. Mas a Arábia Saudita também tem muito disso. Mas antes da gente começar, não se esqueçam, dá like aqui no vídeo, ativa o sininho, segue o canal, muita gente ainda não segue. E o mais importante, compartilhar com seus amigos. Mas antes da gente começar, pessoal, preciso explicar para vocês onde nós estamos e esse é o nosso estúdio novo. Eu ainda tenho que fazer um vídeo só com um tour, contando para vocês todas as ferramentas, todos os recursos que nós vamos ter aqui. Ficou demais, incrível e vai dar para fazer muitas outras aulas, muitos vídeos muito legais. E já que nós estamos de estúdio novo, nós também temos um parceiro novo aqui do canal, que é o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online. E assim, não dá para você entender do mundo, pessoal, de geopolítica e o que acontece no mundo sem conseguir entender inglês. Na verdade, muita gente me pede tanta bibliografia de literatura de livros sobre o tema e a maioria deles são em inglês. Essa não é a única razão por que nós temos que aprender a falar inglês, mas para quem gosta aqui do tema da geopolítica, esse é um bom motivo. Mas vamos lá, o que é o Cambly, então? É uma plataforma de ensino de inglês online, aonde os tutores, os professores, eles são nativos. Ou seja, a primeira língua deles é o inglês. E você pode fazer aula tanto particular quanto em grupo. E você escolhe qual é o tema que você quer falar e você pode fazer aula a hora que você quiser. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos tutores nativos, que é o Steve, ele é um inglês. E ele já morou em vários países do mundo, dentre eles a Arábia Saudita. E a gente ficou conversando ali, ele me contando, eu perguntando um pouco da experiência, como que foi, viver lá, questões culturais, políticas. Por que Saudi Arabia? Por que você decidiu ir lá? Um amigo de mim foi o principal de uma escola britânica internacional em Jeddah. E eu estava trabalhando na Ígypia na época, e ela me ligou um dia e disse, Steve, eu preciso de você, você precisa de vir. O que é a língua? Como, todo mundo fala inglês lá? Obviously, the larger culture was speaking in Arabic, which was challenging at times. I've spent maybe 15 years living in Egypt as well, so I've picked up quite a lot of Arabic, but the Egyptian Arabic is not exactly the same as the classical Arabic they speak in Saudi Arabia, so they would look at me as scamps sometimes when I'd just come out with an Egyptian Arabic word, and, you know, they had no clue what I was talking about. Falando, além da aula particular, tem aula em grupo. E a aula em grupo é sempre você, o tutor, e mais duas outras pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, você tem a oportunidade de interagir com gente de outras culturas, lidar com todos os tipos de sotaque. Isso é fundamental para quem quer aprender inglês de verdade, porque, na realidade, você lida com diferentes tipos de inglês, né? Diferentes sotaques. Normalmente, quando você aprende de um jeito, aí chega na prática, não dá certo, você não consegue entender o que as pessoas estão dizendo, mas aqui você pode praticar isso e sem medo de conversar, porque gente do mundo todo. Então, é muito interessante isso. E uma outra vantagem da aula em grupo é o preço, porque você vai dividir com os outros alunos, então vai ficar mais barato. E falando em preço, eu tenho que trazer aqui para vocês a nossa promoção, que é você usar o desconto VIP do Professor Roque, que funciona para todos os planos anuais. E os planos começam a partir de R$68,00 por mês, com duração de uma hora por semana. Esse é o plano mais básico, mas tem outros planos. Então, se você usar esse código que está aqui, que é ROC, H-O-C, VIP, V-I-P, você vai ter acesso a esses descontos. Então, corre, não perde tempo. Inglês é fundamental para estar conectado com o mundo, para entender da geopolítica, para entender do mundo e para você conseguir ler muito mais literaturas que eu posso recomendar aqui. Então, vamos lá. Geopolítica 4D da Arábia Saudita. E para começar falando de Arábia Saudita, eu não posso deixar de lado talvez um dos fatores mais fundamentais sobre o país e, obviamente, com um impacto gigante no mundo, que é a sua produtividade ou as suas reservas de petróleo. Não tem como falar da Arábia Saudita sem falar disso. A Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Durante muito tempo foi o primeiro. E as particularidades da sua produção também alteram e afetam demais o mercado do petróleo. A facilidade de aumentar a produção muito rápido, como nenhum outro país tem isso. O acesso aos campos. Enfim, em resumo, tudo isso faz da Arábia Saudita um ator, um player imprescindível para a economia do mundo e para a geopolítica também. Se o petróleo é fundamental para a gente entender a Arábia Saudita e a sua geopolítica 4D, nós temos que olhar para quem são aqueles que têm a relação com o petróleo mais estratégica ou mais básica. E, obviamente, que hoje nós temos que olhar, então, para o maior produtor do mundo, é os Estados Unidos. E o maior consumidor também são os Estados Unidos. Então, não tem como falar de Arábia Saudita sem falar de petróleo. Não tem como falar de petróleo sem falar daquele que produz mais e consome mais, que são os Estados Unidos. Então, muito do que eu vou começar explicando aqui para vocês, eu preciso trazer a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. E essa relação foi sempre muito fundamentada com a questão do petróleo. Eu vou voltar um pouco no tempo aqui para contar as fases do desenvolvimento das relações políticas, diplomáticas, enfim, dos dois países, para a gente entender como que isso evoluiu com a questão do petróleo. A Arábia Saudita, ela começa a se tornar crítica, ou muito mais importante para os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Até porque o petróleo começa a se tornar um ativo estratégico também por volta desse período. Começa um pouco antes, mas realmente ali se consolida e a Arábia Saudita também ganha independência. Então, a relação estratégica dos dois países começa a aumentar. Nós podemos falar de três períodos daí em diante, onde nós tivemos os equilíbrios de poder do mundo distribuídos de formas diferentes que afetam a relação dos dois países. Então, o primeiro deles é na era bipolar, onde o mundo estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética. E, nesse contexto, a relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos também foi uma específica, aonde a Arábia Saudita estava muito mais próxima dos Estados Unidos, porque ela nem tinha escolha. O outro lado, os soviéticos eram comunistas, não gostavam do regime conservador, religioso, saudita. Então, os Estados Unidos servem ali como grande parceiro aliado político, comercial e também para a segurança da Arábia Saudita. Para vocês terem uma ideia da profundidade dessa relação dos dois países nessa época, as empresas americanas de petróleo eram as responsáveis pelo desenvolvimento da indústria petrolífera da Arábia Saudita. Nós estamos falando aqui dos anos 50 e 60. Na verdade, o mercado do petróleo era controlado pelas sete irmãs, como eram conhecidas as grandes empresas de petróleo, várias delas americanas, e elas é que comandavam, não existia uma empresa saudita, não existia tecnologia, eles é que estavam explorando o petróleo na Arábia Saudita. Apesar desse alinhamento de parceria entre Estados Unidos e Arábia Saudita parecer comum, ele não era tão óbvio. Eu coloquei aqui que a União Soviética estava do outro lado, não aceitava os sauditas, então parece que era óbvio que Estados Unidos e Arábia Saudita tinham que estar juntos. Mas não porque, do ponto de vista ideológico, eles tinham quase nada em comum. O que eles tinham, sim, eram interesses comuns. Então era uma aliança baseada nesses interesses e não em valores, porque ideologicamente nós estamos falando de uma monarquia absolutista, com uma democracia, uma religiosa e super conservadora, o outro aberto, enfim, não tinha essa sinergia. Mas a situação colocou eles juntos e os interesses econômicos fizeram com que isso pudesse durar. Se esse alinhamento não era automático, obviamente que nós tínhamos pontos de contenção, tensão e divergência. E o maior deles é o conflito árabe-israelense com a guerra do Yom Kippur. E nesse momento nós temos a maior crise bilateral entre a Arábia Saudita e Estados Unidos e a maior crise até então do petróleo, que é o choque do fornecimento de petróleo com a Arábia Saudita e outros países fazendo um embargo de fornecimento de petróleo para aqueles países, no caso Estados Unidos e outros, que apoiassem ou estavam apoiando Israel. Essa quebra no fornecimento de petróleo levou pânico de todos os mercados globais e, obviamente, que alterou muito da relação de poder entre quem produz e quem consome. Para vocês terem uma ideia, o preço subiu quatro vezes do barril de petróleo por causa dessa crise. E aí, aqueles que eram os produtores passaram a dar as cartas e dominar o que estava acontecendo. E o mundo civil refém desses grandes produtores e as transformações não pararam aí. A Arábia Saudita, então, tem já a sua empresa nacional de produção de petróleo, que hoje é Aranco, sal de Aranco, e começou a tirar as concessões das empresas americanas. Manteve eles ali como sócios minoritários, porque eles não detinham toda a tecnologia da exploração, mas tomaram as rédeas dessa indústria poderosa e estratégica e começaram a usar isso politicamente. Na verdade, a crise do petróleo do embargo é o primeiro grande uso político do petróleo como uma ferramenta de poder. Bom, eventualmente a crise passou e os objetivos estratégicos comuns de Washington e Riyadh fizeram com que eles continuassem cooperando. Tinha uma influência soviética querendo dominar o Oriente Médio, e isso incomodava a Arábia Saudita e os Estados Unidos, obviamente. Então, no final das contas, eles seguiram o rumo da sua aliança. Conforme o petróleo se tornava cada vez mais relevante economicamente para o mundo todo e para os Estados Unidos, obviamente, a necessidade de estar próximo e ter uma boa relação com a Arábia Saudita era imprescindível. Isso transcendia qualquer ideologia política interna nos Estados Unidos. Então, os dois partidos americanos, tanto democratas quanto republicanos, haviam consenso ou tinham um consenso de que a Arábia Saudita era um aliado estratégico que tinha que ser preservado. Esse ponto é bastante relevante. Eu vou falar dele mais para frente aqui na aula e aí vocês vão entender a relação disso com as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. A cooperação entre os dois países continuou crescendo bastante na década de 80, até então que americanos e sauditas ajudam, financiam, armam, treinam combatentes que vão lutar contra os soviéticos no Afeganistão. E essas parcerias atingem o seu ápice, o seu pico com a Primeira Guerra do Golfo nos anos 90, 90 e 91, onde a Arábia Saudita se sente ameaçada pelo Saddam Hussein, que invade o Kuwait, que já é um vizinho. E aí os americanos lideram uma grande coalizão para libertar o Kuwait e, obviamente, proteger a Arábia Saudita. E com isso, então, essa parceria, essa relação de codependência fica mais forte ainda. Lembram que eu falei que tinham três períodos históricos de equilíbrio de poder e como que isso afetava a relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Então, o primeiro período foi da Era Bipolar, da Guerra Fria. O segundo é a Era Unipolar, ou o momento unipolar, como alguns dizem, onde os Estados Unidos é a potência hegemônica que sobreviveu no final da Guerra Fria, a única superpotência que sobrou. Com isso, a Arábia Saudita não tem muita opção. Ou ela está com a superpotência aliada e que já vinha, já era um amigo, já era um parceiro. Então, ela continua e os Estados Unidos também são os grandes consumidores do petróleo saudita, precisam deles e assim eles se mantêm nessa aliança. Esse período, ele vai do colapso da União Soviética, quando a União Soviética acaba, dali em diante até em algum momento na década de 2010. A gente não sabe exatamente quando que esse período muda, mas é até mais ou menos essa época. É nesse período que, novamente, um grande acontecimento internacional vai marcar a relação dos dois países. E aí eu estou falando do 11 de setembro. Não sei se vocês lembram, mas dos 19 terroristas ou sequestradores do 11 de setembro, 15 eram sauditas. E a Al-Qaeda, controlada, liderada pelo Bin Laden, Bin Laden era filho de uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, construtora, com vários laços com o governo. E a Al-Qaeda não queria só atacar os Estados Unidos, mas queria derrubar a família saudita, queria tirar os sauditas do poder porque achava que eles eram aliados do Satã e, com isso, atrapalhavam a chegada de um governo religioso dentro da ideologia fundamentalista islâmica. Então, mais uma vez, Estados Unidos e a Arábia Saudita se veem unidos por um inimigo comum. Esse período não é fácil, tem muitas turbulências. Óbvio que a opinião pública americana, com o 11 de setembro e 15 dos terroristas sendo sauditas, tem uma pressão gigantesca em cima do governo americano para mudar as bases dessa relação com a Arábia Saudita. como é que eles são nossos aliados e eles deixaram isso acontecer. Teve até uma grande discussão que é sobre a indenização que deveria ser cobrada dos sauditas às famílias do 11 de setembro. E tem até o filme que conta essa história do fundo de compensação das vítimas. As famílias todas entraram com ações nos Estados Unidos exigindo que a Arábia Saudita pagasse trilhões de indenização. Assista um filme que tem no Netflix que se chama Worth. Mesmo com esses atritos e tensões e problemas causados pelo 11 de setembro, as ações subsequentes do Bush na época que era o presidente da guerra ao terror trouxeram a Arábia Saudita para perto. A Arábia Saudita colaborou bastante não só com a inteligência mas com as questões de financiamento do terrorismo investigação fechar as torneiras encontrar os meios como que esse dinheiro chegava porque obviamente muito desse dinheiro também vinha de sauditas que financiavam esses grupos. Então houve uma cooperação muito grande na guerra ao terror. Bom, encerrando esse segundo período então, percebam que o primeiro período que é o mundo bipolar ele acaba repentinamente rapidamente claro, havia um desgaste mas ele de um momento para o outro ele deixa de existir e automaticamente começa um novo período que é o momento unipolar esse fim do momento unipolar ele não é tão preciso tão direto ele é mais gradual ele vai acontecendo aos poucos e não como aconteceram os outros dois períodos então e aí nós começamos a entrar nessa terceira fase que é talvez o mundo mais multipolar e já em 2020 começa a ficar claro quais foram os eventos ou os fatores que estavam levando a essa mudança ou que tinham iniciado a mudança para esse novo momento multipolar primeiro nós temos o fracasso das intervenções americanas no Iraque e no Afeganistão e todo o desgaste que veio com isso do ponto de vista internacional e do ponto de vista com o Oriente Médio em si além disso nós assistimos uma crescente polarização da política interna americana e uma desfuncionalidade os Estados Unidos não conseguia mais funcionar democraticamente como sempre funcionou isso aumentou a percepção de que os Estados Unidos já não eram mais tão convictos tão organizados tão poderosos junto com isso vem o crescimento da China constante consistente e a Rússia também mais assertiva mais agressiva querendo retomar sua posição de um grande uma grande potência um grande player internacional e se a gente olhar bem ao contrário dos outros dois períodos nós não tivemos nesse novo período nessa nova fase da política internacional da ordem internacional um inimigo comum para Estados Unidos e Arábia Saudita isso aconteceu na época da Guerra Fria no momento bipolar e depois no momento unipolar também e agora não assim na verdade até China e Rússia não são inimigos declarados da Arábia Saudita e não era do interesse deles entrar num confronto talvez muita gente pode pensar ou perguntar mas e o Irã o Irã eu vou falar dele mais pra frente porque tem muita coisa acontecendo inclusive atualmente importante e que mostra exatamente a essência dessa questão 4D ou essas considerações de você mudar de lado ou enfim supostamente se aproximar do seu inimigo e Arábia Saudita tem um exemplo assim fundamental sobre isso pra vocês entenderem como a China não é um problema pra Arábia Saudita a China se tornou o maior consumidor do petróleo saudita e o maior parceiro comercial deles também em termos numéricos em 1990 a relação comercial dos dois China e Arábia Saudita era de menos de 500 milhões de dólares e em 2021 esse número chega a 87 bilhões de dólares nesse mesmo ano em 2021 o valor das exportações sauditas pra China petróleo e derivados é três vezes maior do que a Arábia Saudita exporta pros Estados Unidos de petróleo e se você colocar o segundo e o terceiro maior consumidores do petróleo saudita que são Índia e Japão se você somar esses dois eles dão metade do que a China compra da Arábia Saudita e aí dentro dessa estrutura multipolar também tem a Rússia qual a relação da Rússia com a Arábia Saudita na verdade ele é um parceiro necessário não fácil de gerenciar mas a Arábia Saudita precisa da Rússia porque a Rússia é o terceiro maior produtor e na verdade produz quase que a mesma coisa que a Arábia Saudita então pra Arábia Saudita controlar o preço do petróleo dentro da OPEP mais que é um cartel com os grandes produtores ela precisa coordenar isso com a Rússia eles precisam estar alinhados e concordando trabalhando juntos na mesma página isso não é muito fácil mas a Arábia Saudita precisa ter uma relação minimamente funcional com a Rússia e quanto melhor for a relação mais fácil vai ser para os seus objetivos comerciais em relação ao preço do petróleo vocês terem uma ideia dos 40 milhões de barris de petróleo que a OPEP mais produz por dia metade deles vem da Arábia Saudita junto com a Rússia então se os dois estiverem trabalhando em conjunto com certeza eles vão afetar o preço do barril de petróleo no mundo todo esse contexto histórico até aqui nos mostra que a Arábia Saudita e Estados Unidos já não são mais tão dependentes uns dos outros Estados Unidos não precisa mais do petróleo da Arábia Saudita se tornou o maior produtor do mundo mesmo sendo o maior consumidor ainda compra alguma coisa mas não é aquela dependência que tinha e os sauditas exatamente por essa razão também tiveram que procurar outras alternativas e também não dependem mais tanto dos Estados Unidos tudo isso é expressado manifestado de uma forma muito clara numa data específica no ano passado no dia 8 de outubro de 2022 a OPEP mais diz que vai baixar a produção em 2 milhões de barris de petróleo o que que isso acontece obviamente o preço sobe e vocês devem estar pensando tá mas qual a surpresa não é esse o papel de um cartel OPEP é um cartel onde os produtores se juntam e controlam a quantidade produzida pra afetar o preço pra melhorar as suas vantagens e os seus ganhos normal até aí sim porém o momento e a forma como isso aconteceu é diferente por quê? primeiro que o mundo tava saindo da crise né do covid então os países estavam se recuperando economicamente e você tem já muita inflação pressões de todos os tipos econômicas e aí o preço do barril do petróleo aumentar naquela hora não ia ser positivo quem que não ficou satisfeito os Estados Unidos e foi reclamar isso com Arábia Saudita e tava acontecendo uma outra coisa também de extrema importância que eram as eleições americanas os midterms aquelas eleições intermediárias que acontecem no congresso americano e historicamente sempre nesse período das eleições os americanos pedem para os sauditas baixarem o preço e eles concordam afinal de contas eram aliados e dessa vez os sauditas ignoraram o pedido americano ignoraram a situação que o mundo vivia com as pressões inflacionárias já muito acentuadas e o preço do barril e o petróleo mais caro a inflação tende a subir ainda mais e tudo isso foi feito em coordenação junto com a Rússia que temos que lembrar tá no meio de uma guerra invadindo a Ucrânia em choque total em rota de colisão direta com o ocidente com o OTAN com os Estados Unidos com os europeus então assim esse comportamento saudita talvez é o marco da hora que a Arábia Saudita quebra com o seu padrão da política ou da geopolítica tradicional focada num ângulo e ela começa a ter que se equilibrar em situações contraditórias ah, mas os Estados Unidos deixou de ser aliado da Arábia Saudita não, não deixou mas a Arábia Saudita entendeu que ela precisava ter uma posição contraditória aquilo se equilibrando ah, mas ela não tá correndo risco então de romper com os Estados Unidos está mas essa é a geopolítica 4D é você ter que lidar com situações adversas contraditórias e difíceis que você tem que se equilibrar em cima do muro e agradar lados diferentes a Arábia Saudita não pode só agradar mais os Estados Unidos ela tem que agradar a China tem que agradar a Rússia e tem que sobreviver sem os Estados Unidos mas também precisa dos Estados Unidos ainda vou explicar mais e vocês vão entender porquê tem dois elementos que deixam essa história ainda mais grave do ponto de vista da relação dos dois países e de acordo com uma reportagem do New York Times os americanos achavam que eles tinham um acordo com os sauditas não pra eles diminuírem a produção mas pra eles aumentarem ou seja pra baixar o preço não é pra manter o preço do barril do petróleo era pra baixar o preço e aí de repente termina a reunião e eles saem os sauditas saem da reunião e eles saem junto com o russo abraçado com o vice-primeiro-ministro do lado e anunciam que não só eles não vão aumentar a produção ou seja diminuir o preço mas eles vão diminuir a produção vai aumentar o preço então claramente ali é um momento de ruptura ou aonde a Arábia Saudita entra dentro de uma realidade 4D que ela tem que levar em conta muito mais fatores do que simplesmente não, esse é meu aliado aquele é meu inimigo eu tô desse lado é óbvio fácil e certo o que eu tenho que fazer depois desse momento desse dia vários deputados americanos se juntaram e falaram que os Estados Unidos tinham que parar de vender armas pra Arábia Saudita e que as tropas americanas na região deveriam ser retiradas de lá claro que assim a relação dos dois países não acabou e isso não aconteceu mas mostra um pouco do nível da tensão aonde a situação estava essa situação toda ela não aconteceu com esse episódio mas a relação o desgaste dos dois ele vinha acontecendo e a gente pode identificar dois grandes fatores que levaram a esse desgaste um deles econômico e o outro político do ponto de vista econômico o que nós temos uma mudança da capacidade de produção dos Estados Unidos a descoberta do petróleo e do gás de xisto nos Estados Unidos permitiu que ele se tornasse uma grande potência produtora de petróleo e deu uma segurança energética e uma independência para os americanos aonde os sauditas além de não serem mais tão importantes o Oriente Médio também não ou tão preocupados com o que acontecia ali eles começaram a concorrer economicamente na produção com os sauditas então os americanos começaram a produzir muito mais petróleo e isso trouxe petróleo para o mercado fez o preço do barril baixar e com isso os sauditas ficaram não só incomodados como começaram a perder dinheiro e perderam o monopólio que eles tinham de digitar o preço do barril do petróleo e para contra-atacar ou responder os sauditas se juntaram com os russos e usaram estratégias de competição assim não justas diríamos o mínimo e começaram a produzir muito mais ou seja o preço então começou a cair mais ainda porque com o objetivo de quebrar os produtores americanos eles sabiam que o xisto só é viável a produção de xisto nos Estados Unidos se o barril se o preço do barril do petróleo estiver num certo patamar qualquer coisa abaixo daquilo se for muito barato se o petróleo estiver muito barato não vale a pena você explorar e a indústria então americana encolheu vários dos produtores de xisto quebraram ou pararam simplesmente de produzir e a Arábia Saudita ganhou algum fôlego mas isso não se manteve porque o preço do barril subiu novamente e obviamente que a Arábia Saudita não tem o interesse de manter ou ela não pode manter o preço do barril tão baixo por tanto tempo a economia saudita depende o orçamento do governo saudita depende dessa receita não dá pra eles ficarem décadas com o preço tão baixo a Arábia Saudita não consegue fazer isso por um tempo muito longo obviamente porque os efeitos vão ser nocivos pra sua economia pra política pra tudo mas ela tem algumas vantagens que os outros países não tem como eu comentei com vocês no começo do vídeo a realidade produtiva da Arábia Saudita faz com que ela aumente a sua produção ou diminua muito rápido e muito fácil a um custo muito baixo os campos de petróleo são bem acessíveis então ela consegue alternar isso com facilidade diferente dos Estados Unidos se eu estou dizendo pra vocês que na verdade o xisto não é viável a exploração do petróleo de xisto não é viável se o preço estiver muito baixo então quer dizer que o custo de produção americana não é mais alto que os sauditas e o outro elemento é que a indústria do petróleo americana é absolutamente 100% e totalmente privada ou seja o que guia os interesses dos produtores é noções de mercado é lucro e no saudita não na Arábia Saudita e na Rússia o petróleo é controlado por estatais e aí você tem um elemento político então o governo está disposto a perder dinheiro porque ele tem um outro objetivo maior ou principal que não é o da economia que não é da lucro e sim atingir os seus objetivos políticos no caso enfraquecer um outro concorrente como os Estados Unidos bom isso que eu expliquei pra vocês agora é a questão econômica mas eu disse que tem um elemento político e o lado político ele é bem mais complexo de se entender mas ele passa pela realidade política americana que é a sua hiperpolarização então no caso das relações exteriores também vai ser impactado e no caso da Arábia Saudita ela sofre com essa realidade da polarização americana e obviamente que os sauditas também demonstram que eles têm um lado que eles preferem um dos lados políticos dos Estados Unidos e esse lado é o dos republicanos e isso causa problemas na relação de natureza política por que que essa geopolítica saudita muda ou ela começa a se tornar mais explícita em relação a esses posicionamentos nós temos um fator fundamental que é a chegada de um novo líder na Arábia Saudita que é o Mohammed bin Salman o MBS com a chegada do Trump no poder ele não esconde que ele tem um apreso muito grande pelos sauditas principalmente pelo seu novo líder o MBS e ele faz a primeira visita internacional a Riad capital da Arábia Saudita isso é um símbolo estratégico da importância estratégica que ele dá para a Arábia Saudita e para o MBS numa jogada arriscada o Trump apoia publicamente o MBS contra um outro príncipe saudita o Mohammed bin Nayef que acaba derrubando o Bin Nayef o MBS acaba derrubando ele e chega no poder mas o Trump faz isso publicamente não sabia se isso ia dar certo ou não e se fosse o contrário o Trump e os Estados Unidos estariam em uma posição muito ruim existem outros aspectos dessa relação do Trump com o MBS importantes o marido da Ivanka que é a filha do Trump o Jared Kushner que também era um assessor especial do Trump acaba tendo uma relação muito próxima com o MBS e depois ele recebe do fundo soberano saudita muitos investimentos no seu fundo de private equity e uma construção e licenciamento da marca Trump para construir empreendimentos imobiliários em Oman feito por empresas sauditas também acontece enfim uma série de laços econômicos e relações pessoais e privadas da família do Trump com o MBS Com todas essas histórias os democratas olharam e concluíram bom a Arábia Saudita e o MBS escolheram um lado e é o lado dos republicanos além disso o assassinato do Jamal Khashog que é o jornalista do Washington Post na Turquia pelos sauditas e o envolvimento da Arábia Saudita na guerra do Iêmen provocou mais críticas dos democratas e durante a campanha presidencial o Biden vira e chama a Arábia Saudita de Estado ou Nação Pária que é uma crítica para lá de crítica é uma posição muito agressiva ainda mais para alguém que foi vice-presidente durante tanto tempo e membro da Comissão de Relações Exteriores quando ele estava no Congresso enfim ele lidou muito com a Arábia Saudita falar isso causou estremeceu as relações ainda mais principalmente do ponto de vista para os sauditas com os democratas e aí quando o Biden assume o poder como presidente ele coloca em prática tudo aquilo que ele tinha falado na campanha e deixa a Arábia Saudita de lado autoriza a publicação de um relatório da CIA sobre o assassinato do jornalista limitou o apoio aos sauditas na guerra do Iêmen lembrar que na guerra do Iêmen os sauditas estão lutando de um lado e o Iran do outro uma guerra por procuração então ter a ajuda dos Estados Unidos faria a diferença e além disso o Biden também retira as baterias de defesa antiaérea dos mísseis Patriots que isso é uma tecnologia bastante avançada justamente quando a Arábia Saudita estava enfrentando ataques dos Houthis no Iêmen então a Arábia Saudita lê isso como ah Estados Unidos não está mais interessado na gente nós temos que ter uma postura mais diversificada para dizer o mínimo resumindo então quando os sauditas decidem não baixar o preço do petróleo ao contrário eles aumentam o preço do petróleo fica claro para os democratas que os sauditas não iriam fazer nada para ajudá-los ou agradá-los ao mesmo tempo o contexto global está mudando pessoal e nós estamos assistindo isso com principalmente acho que o estopim dessa mudança é a invasão da Rússia à Ucrânia com isso fica claro que está em formação dois grandes grupos no mundo e isso é que os Estados Unidos tem repetido e o que está se mostrando na realidade de um lado nós temos as ditaduras unidas com Rússia China Irã Coreia do Norte aliadas com Turquia talvez também mais próxima por isso que vocês tem que assistir o Geopolítica 4D da Turquia para entender esse posicionamento turco em cima do muro uma hora com o ocidente com a OTAN outra hora com a Rússia mas enfim o que nós temos então é esses dois grandes polos sendo formados por esses dois grupos e do outro lado nós temos o ocidente as democracias olhando por esse ponto de vista a Arábia Saudita não estaria do lado dos Estados Unidos a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista uma ditadura ela tem mais afinidade ideológica com esses outros claro tem todas essas parcerias que eu já descrevi aqui todas essas alianças fundamentadas em questões econômicas e de segurança mas parece que a Arábia Saudita não faz parte desse grupo que os Estados Unidos estão reforçando e que está entrando em rota de colisão com o grupo autoritário ditatorial esse contexto criado pela guerra da Ucrânia somado com a polarização interna dos Estados Unidos trouxe uma posição política e uma voz política dentro dos Estados Unidos que vai advogar pela ruptura com ditaduras então se o mundo está se agrupando em grupos de democracias versus ditaduras se tem uma divisão ideológica interna vai ter um discurso político dentro dos Estados Unidos que vai dizer assim não tem que ter mais relação com a Arábia Saudita até para justificar a realidade do que está acontecendo no grande confronto maior do mundo e a Arábia Saudita está sentindo e percebendo que esse pode ser um caminho político que os Estados Unidos vai seguir agora do ponto de vista dos sauditas isso não é tão importante primeiro assim porque a Arábia Saudita apesar de se ver como uma potência ou um país que está envolvido nas questões do primeiro escalão ela o que move ela no dia a dia são muito mais as questões regionais do Oriente Médio mesmo assim ela quer ter um papel de liberdade de trânsito de ser um ator importante nesse grande tabuleiro e para ela não faz sentido escolher um grupo de um lado se ela tem possibilidades com todos os grupos dado o seu ativo estratégico que é o petróleo e outras coisas que o MBS está fazendo com o país também querendo trazer o país para um centro de turismo de investimentos imitando as monarquias menores dos Emirados e do Catar etc mas o fato que a Arábia Saudita ela não está preocupada em escolher um lado então ela só quer tirar vantagem desse momento e ocupar o seu espaço a Arábia Saudita também acha que o mundo vai dar mais voz e mais importância para os países emergentes então ela merece não estar em segundo plano escolhendo uma aliança dos mais fortes mas ela transitar e ser livre e estar com todos os lados que ela quiser acho que está claro para vocês a questão econômica política diplomática estratégica da relação dos dois países Arábia Saudita e Estados Unidos e eu falei por cima mas é importante eu reforçar aqui para vocês tem um elemento da questão da segurança Arábia Saudita dependeu e ainda depende em grande medida dos Estados Unidos para se sentir segura o exemplo da guerra do Golfo foi esse e não só esse nós temos o problema da disputa entre a Arábia Saudita e o Irã e a Arábia Saudita se sente extremamente ameaçada pelo Irã e claro que os Estados Unidos tem um papel central nisso como o fiador o protetor aquele que dá segurança os Estados Unidos vende armamento vende equipamento treina as forças armadas sauditas tem bases ali e está sempre disposto e pronto para defender os sauditas em caso de uma invasão e aconteceram algumas coisas que mexeram com essa parte da aliança em 2019 o Irã ataca a Arábia Saudita com drones e assim os Estados Unidos não faz nada vocês terem uma ideia esse foi o ataque mais grave desde a época do Saddam Hussein invadindo o Kuwait para o fornecimento para o fluxo livre de petróleo para o mundo e os Estados Unidos não fizeram nada na verdade na época que o Saddam Hussein invadiu o Kuwait Estados Unidos montou uma grande coalizão como eu contei e foram lá tirar o Saddam do Kuwait então esse foi um alerta para a Arábia Saudita porque quem estava no poder era o Trump que é amigo pessoal com todos esses laços que eu já contei para vocês com o MBS e se isso aconteceu desse jeito e os Estados Unidos não fez nada talvez a Arábia Saudita não possa mais depender tanto dos americanos para sua segurança dada essa parceria de independência de segurança a Arábia Saudita tem consciência de que por exemplo nem Rússia e nem China estariam dispostos a mobilizar tropas e soldados e um grande aparato militar para ir proteger a Arábia Saudita então os Estados Unidos são esse parceiro de segurança mais fiel mais seguro e a Arábia Saudita tem exemplos concretos disso desde a primeira guerra no Golfo Afeganistão a segunda guerra do Iraque tudo isso mostra que os Estados Unidos quando querem se mobilizam vão e levam um grande contingente um grande aparato militar para o seu objetivo na região nenhum dos outros dois países fez isso agora ok a Rússia teve uma participação pequena mais tímida na Síria pontual diferente e a China não já os Estados Unidos também se beneficiam dessa relação porque a Arábia Saudita é um grande comprador das armas americanas e com isso os custos de produção de armamento nos Estados Unidos ficam mais baratos e uma vez que você usa armas de um país você tem o seu aparato militar tecnológico ligado com aquele país fica mais difícil de você se separar dele então do ponto de vista de segurança a relação entre a Arábia Saudita e Estados Unidos deve continuar sólida em última instância o protetor final da Arábia Saudita ainda será os Estados Unidos dado esse cenário vocês devem estar pensando assim bom então quer dizer que Estados Unidos e Arábia Saudita vão romper relações não está bem longe disso e nós temos que levar em consideração outros fatores estruturais que vão manter a relação dos dois países viva por muito mais tempo primeiro deles a questão energética econômica por mais que os Estados Unidos estejam comprometidos ou pensem ou todo mundo ou existe uma tendência no mundo para a busca por energias limpas e alternativas essa transição não pode ser feita sem o petróleo e a Arábia Saudita tem um papel fundamental na produção de petróleo por mais que os Estados Unidos esteja focado ou lidando com problemas com a Rússia ou com a China ele também não vai poder abandonar o Oriente Médio geopoliticamente falando a região é muito importante tem várias coisas acontecendo ali que são do interesse dos Estados Unidos uma delas impedir que o Irã tenha uma bomba atômica impedir que o jihadismo fundamentalismo islâmico das organizações terroristas volte a florescer e ganhar espaço na região manter a estabilidade da região por exemplo guerras como a da Síria causaram muitos refugiados para a Europa e trouxe instabilidade política para o continente que é o maior aliado dos Estados Unidos e por fim manter e proteger e estar perto do seu maior aliado na região que é Israel e todos esses pontos que eu levantei também são pontos em comum para a Arábia Saudita a Arábia Saudita não quer que o Irã tenha uma bomba atômica não quer que o jihadismo fundamentalista volte com organizações terroristas não quer outras guerras que trariam refugiados para a Europa a preocupação dela não é tanto com a Europa mas não quer essa instabilidade regional e até na questão do Israel não é mais tanto o problema tanto que a Arábia Saudita tem negociado com os Estados Unidos tem dito que aceita reestabelecer relações com Israel se os Estados Unidos cumpriram uma série de coisas mas já tem falado e trabalhado com Israel nos bastidores principalmente em questões de inteligência que dizem respeito ao programa nuclear do Irã e com todos os outros acordos os acordos de Abraão na região com Israel a Arábia Saudita viu que publicamente isso se torna mais fácil já está sendo mais aceito mais comum vários outros países árabes já tem acordos de paz e relações diplomáticas com Israel então assim os sauditas estão alinhados com todas essas preocupações americanas e isso reforça a facilidade dessa aliança ou dessa boa relação se manter essa questão do programa nuclear iraniano ele é um ponto fundamental para a Arábia Saudita de extrema preocupação esse é um dos fatores que uniu ou aproximou a Arábia Saudita de Israel tudo o que a Arábia Saudita não quer que isso aconteça e por muito tempo a Arábia Saudita pediu ou ela queria sinais de que os Estados Unidos usariam a força se necessário para impedir que o Irã tivesse um programa nuclear e talvez isso não fosse acontecer os americanos não estariam dispostos a atacar o Irã e a Arábia Saudita estava contando então que Israel fizesse isso hoje a Arábia Saudita continua achando isso um problema e vai fazer de tudo para impedir mas não sente talvez que os Estados Unidos estejam usando todas as suas forças para impedir o Irã de ter uma bomba atômica e se isso não acontece a Arábia Saudita precisa arrumar um jeito de sobreviver dentro desse contexto e aí que a gente volta para a realidade 4D a Arábia Saudita precisa se equilibrar entre talvez ter que lidar com o Irã que é um rival um inimigo saudita onde eles estão em confrontos indiretos seja no Iêmen ou seja na Síria ou em outros lugares vai ter que lidar com esse inimigo em posse de uma bomba atômica e mas como que ela vai fazer isso se ela também não está mais tão próxima dos Estados Unidos ou não pode estar tão próxima quem vai defender a Arábia Saudita desse inimigo isso faz com que a Arábia Saudita tenha que encarar a realidade e encontrar uma forma de sobrevivência dentro deste contexto tem uma outra contradição um outro elemento da geopolítica 4D da Arábia Saudita que envolve questões internas e um problema internacional que é o terrorismo jihadista fundamentalista como eu expliquei para vocês quando surgiu a Al-Qaeda ela veio de um saudita o líder o Bin Laden era de uma família rica da Arábia Saudita mas não só isso o financiamento desses grupos vinha de dentro da Arábia Saudita como eu também já falei mas além disso existe uns setores e grupos dentro da sociedade saudita que seguem uma linha do islamismo extremamente radical ou rígida e conservadora e essa linha o arrabismo ela simpatiza com esses movimentos jihadistas simpatiza com essas visões ideológicas retrógradas e extremamente rígidas e óbvio que isso causa uma contradição porque esses movimentos de certa maneira são fruto dessa linha de pensamento desse grupo que tem um campo fértil dentro da Arábia Saudita mas ao mesmo tempo a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos e ajudava os americanos na guerra ao terror e a chegada do MBS que é um cara que quer modernizar o país quer abrir quer tirar a influência desses religiosos dentro da sociedade saudita joga dos dois lados então ao mesmo tempo que a Arábia Saudita quer ser moderna é aliada dos Estados Unidos que é o carro-chefe o líder da guerra ao terror desse fundamentalismo ela também é o grande polo que nascem todas essas ideias e esses grupos fundamentalistas e aí a realidade como ela é e por isso a geopolítica 4D a contradição como que ela pode estar dos dois lados a realidade verdadeira ela é mais complexa e faz a Arábia Saudita sim estar dos dois lados então ela tem que lidar com uma classe política, social e religiosa que simpatiza com tudo isso e que ajuda esses grupos a se espalharem pelo mundo ao mesmo tempo que ela tem aliados como os Estados Unidos e ela tenta combater e se abrir e se modernizar bom eu falei até aqui com vocês bastante sobre a relação dos dois países Arábia Saudita e Estados Unidos e apesar de ser primordial existem outros principalmente nessa fase nesse contexto da geopolítica que eu estou descrevendo para vocês que é o atual num mundo muito mais multipolar e com isso eu quero falar um pouco mais detalhado da relação da Arábia Saudita com a Rússia e com a China o primeiro ponto da relação com a Rússia eu já expliquei para vocês e está ligado com a questão do cartel da OPEP mais da produção de petróleo precisa ser uma relação funcional uma relação de parceria para eles coordenarem a produção mas não se resume só a isso nós temos a questão da invasão da Rússia à Ucrânia e isso trouxe repercussões e uma delas é a vontade dos europeus e do resto do mundo de entender que precisa mais do que nunca fazer uma transição para energias renováveis e isso no longo prazo vai ser um problema para a Arábia Saudita no curto prazo os sauditas se deram relativamente bem porque obviamente que se a Rússia não é mais um fornecedor a Arábia Saudita se torna uma opção natural para os europeus então ela pode substituir esse vácuo esse gargalo deixado pelos russos e essa necessidade dos europeus em adquirir essa energia faltando que os sauditas podem fornecer fez por exemplo com que a Alemanha que tinha proibido a venda de armas para a Arábia Saudita passasse então a considerar essa venda em troca do que? de acordos de energia para comprar petróleo e gás da Arábia Saudita bom olhando para tudo isso parece que a relação da Arábia Saudita com a Rússia é simples objetiva clara mas se fosse assim não chamaríamos esse quadro de geopolítica 4D e na verdade a geopolítica por si só já mostra que ela é muito mais complexa do que isso e a relação entre a Arábia Saudita e a Rússia não é tão reduzida a só essa questão comercial do petróleo e aí começam os problemas quais são? a Arábia Saudita tem que lidar com a Rússia sendo que a Rússia é o maior aliado desses grandes das grandes potências do seu grande rival inimigo regional que é o Irã a Rússia é que financia e trouxe a tecnologia para o programa nuclear iraniano a Rússia vende armas agora na guerra da Ucrânia nós estamos assistindo os drones iranianos indo para a Rússia para atacar a Ucrânia então a relação da Rússia com o Irã é um problema para a Arábia Saudita e a Arábia Saudita tem que lidar com essa realidade ela precisa da Rússia na questão econômica do petróleo mas ao mesmo tempo a Rússia cria problemas porque ajuda o Irã isso também é enfatizado na relação numa escala menor na Síria lembrem-se que a Rússia está ajudando o Assad na Síria que é um inimigo dos sauditas porque ele não é sunita ele está com o lado do Irã com o lado dos xiitas e os sauditas do lado sunita querem derrubar o Assad a maneira como que os sauditas tem que conduzir e se equilibrar nesse jogo com a Rússia não é simples por isso que é um jogo de quatro dimensões então vamos para o outro país importante para a Arábia Saudita das grandes potências que é a China o primeiro aspecto da relação da Arábia Saudita com a China eu já expliquei para vocês ela é o maior parceiro comercial então tem uma relação econômica muito forte ele é um grande consumidor de petróleo não produz assim está muito longe de ter uma autossuficiência no petróleo como os Estados Unidos conseguiu e está numa situação mais estável os próximos pontos dessa relação da Arábia Saudita com a China eles já envolvem a complexidade da geopolítica 4D e aí eu vou de novo dar mais um nó nessa história toda e na cabeça de vocês grande inimigo grande rival da Arábia Saudita Irã certo? O que que acaba de acontecer? Agora recente no dia 6 de março de 2023 o Irã assinou um acordo com a Arábia Saudita mas o Irã não estava tentando construir a bomba atômica não atacou a Arábia Saudita em 2019 eles não estão travando uma guerra de procuração no Iêmen na Síria em tantos lugares não são os inimigos não foi isso que aproximou a Arábia Saudita de Israel foi mas é isso mesmo Irã e Arábia Saudita assinaram um acordo mas o que que isso tem a ver com a China vocês devem estar pensando pois é a China que mediou esse acordo e isso é uma novidade imensa isso traz um elemento de complexidade de confusão de contradição para a política externa saudita é imenso porque se os sauditas tinham que lidar ah sou amigo dos Estados Unidos mas lido com o terrorismo aqui dentro ah sou amigo dos Estados Unidos mas coordenei com a Rússia para aumentar o preço do petróleo agora a China entrou na equação também então a Arábia Saudita além de ter essa relação com todos os outros também construiu algo inesperado e inexplicável para muitos que é um acordo com o Irã mediado pela China que não tem presença e influência política até então a China só estava preocupada com o Oriente Médio por questões puramente econômicas de petróleo fornecimento de matéria-prima de energia para o seu país só isso não quero ter base não quero ter tropa não tenho relações políticas não me envolvo nos problemas políticos geopolíticos do Oriente Médio e esse movimento essa chegada da China é uma quebra de paradigma a China decidiu agir politicamente e para a China é importante estar bem ou que o Oriente Médio esteja bem então os grandes rivais as grandes disputas não podem acontecer porque elas atrapalham o fluxo de petróleo que a China quer a China compra muito petróleo do Irã e compra muito petróleo da Arábia Saudita então ela quer que o Irã e a Arábia Saudita não estejam brigando independente da China ter mediado e ela ter entrado nesse jogo político geopolítico do Oriente Médio também tem uma outra questão 4D uma outra contradição toda que é entender afinal de contas por que a Arábia Saudita assinou um acordo com o Irã mas ela não quer ela não está preocupada que o Irã tem uma bomba atômica o que significa isso não é contraditório 4D geopolítica 4D a Arábia Saudita precisa lidar com a realidade ela precisa de investimentos e transformar a sua economia petróleo pode acabar gente e aí o que a Arábia Saudita vai viver do que os outros países do Golfo começaram a fazer essa transição há mais tempo Emirados Dubai Qatar atraindo investimentos imobiliário financeiro turismo grandes cidades maravilhosas a Arábia Saudita ficou pra trás e a Arábia Saudita tem um plano o MBS né Mohammed bin Salman tem um plano pra modernizar a Arábia Saudita e trazer o turismo e uma visão pra 2030 e essa visão precisa de muito dinheiro de fora e precisa atrair as pessoas pra ir pra lá como é que as pessoas vão pra lá se a Arábia Saudita tá envolvida ou corre o risco de entrar em guerra ou é atacada então é interessante para os sauditas estabilizar o seu risco em relação a uma guerra com alguém o maior possível inimigo pra travar uma guerra com a Arábia Saudita é o Irã e a Arábia Saudita precisa virar a página e começar a caminhar pra uma situação mais segura uma vez que o impasse nuclear não parece que vai ser resolvido tão rápido Israel vai ou não vai atacar talvez nós estejamos chegando mais perto disso mas mesmo assim os sauditas começaram a olhar pra realidade que tá diante deles e entenderam que é melhor eles terem uma paz e falarem pro Irã olha independente do que acontecer eu não quero mais ser alvo disso daqui esses alvos não é só na relação direta dos dois mas o Iêmen a guerra do Iêmen uma guerra civil onde de um lado tem aqueles apoiados pelo Irã e do outro os sauditas estão entrando em confronto foi dali que veio o ataque de 2019 que eu citei pra vocês também é um problema pra Arábia Saudita ela tá gastando dinheiro e ela tá sendo ameaçada então um acordo com o Irã provavelmente vai facilitar a surgir um acordo pra resolver o conflito no Iêmen não quero entrar nos detalhes do que tá acontecendo no Iêmen e talvez isso pra um outro vídeo mas o fato é que resolve um dos grandes problemas da Arábia Saudita de segurança hoje em dia esse acordo não elimina a ameaça que o Irã representa mas apazigua e deixa a Arábia Saudita um pouco talvez mais confortável no que ela precisa focar daqui pra frente que é arrumar atração de investimentos modernizar o país abrir turismo etc bom como vocês puderam ver gente Arábia Saudita é um exemplo vivo da geopolítica 4D não é uma situação não é um país são vários em várias áreas eu falei aqui da questão do fundamentalismo religioso esse é um problema de geopolítica 4D Arábia Saudita tem que se equilibrar entre um problema doméstico interno e um problema internacional e uma ameaça interna doméstica também que é o terrorismo apesar dele estar enraizado lá dentro eu falei pra vocês da questão com os Estados Unidos então como equilibrar essa relação com os Estados Unidos num mundo mais multipolar tendo que se aproximar da Rússia se aproximando da China e dependendo comercialmente muito mais da China do que dos Estados Unidos a relação com Israel que sempre foi um inimigo mas agora tem um inimigo em comum que é o Irã e ao mesmo tempo o Irã que supostamente é o grande inimigo talvez tendo que ser inimigo mas ao mesmo tempo não sendo inimigo com um acordo de paz e pra finalizar e completar essa confusão da realidade complexa saudita nós temos a questão do petróleo a Arábia Saudita é o que é graças ao petróleo mas ao mesmo tempo ela não vai poder continuar sendo o que é exatamente por causa do petróleo e ela está confrontando uma outra realidade onde ela precisa de investimento ela precisa trazer dinheiro de fora precisa diversificar a sua economia e com isso ela não pode ter tantos problemas e essa talvez é uma das maiores razões que aproximou ela do Irã nesse momento como vocês podem perceber a realidade se impõe e os países tem que fazer acordos e se posicionar em coisas que parecem contraditórios aquilo que eles passam o dia inteiro repetindo e dizendo que é um grande problema e uma grande ameaça espero que vocês tenham gostado é isso aí não esquece dá like no vídeo segue o canal ativa o sininho pra você receber notificação mais importante compartilhar com seus amigos e vem debater com o professor Roque e aí Legenda Adriana Zanotto